O Lucas está bem, está bem. E a surpresa? A surpresa! O Lucas está bem, está bem. O Lucas está bem. O Lucas está bem, está bem. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. 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 Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, meu Senhor. 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 Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Actsäischenait é Pablo, meusisa. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, pelo amor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. E o Espírito Santo colocou no meu coração Sobre essa palavra que Paulo dá a Timóteo E aqui Eu vou citar alguns exemplos aqui De que o Senhor Vou falar aqui alguns exemplos Que Paulo fala a Timóteo Que esses exemplos aqui Eles são bem específicos na sua vida Sobre Timóteo Ele fala Mas tu, ó homem de Deus Nós sabemos que o Senhor é um homem de Deus Nós percebemos Que a palavra de Deus Era a verdade na sua vida Eu lembro da sua vida quando ela fala Eu tenho visto que ali vai um homem de Deus Que a palavra de Deus é verdade na tua vida Nós vemos através da sua vida Que a palavra do Senhor é a verdade Na sua vida E todos nós temos testemunhado Que o Senhor é um homem de Deus Nós nos alegramos com isso Então essa foi a primeira característica Que Paulo fala Para Timóteo E esse tem sido um exemplo Que nós temos que observar Na sua vida e na sua caminhada O segundo exemplo Ele fala Segue a justiça E como é bom a gente ter o pastor justo O pastor que A palavra de Deus na boca dele é sim Sim, sim e não, não O certo é certo E o errado é errado E a gente pode observar isso na sua vida Acho que o Senhor segue a justiça Mas a gente também observa O Senhor também segue a piedade Que a empatia, a compaixão É uma das virtudes latentes na sua vida A gente observa isso De forma notória De forma clara A gente observa Isso na sua vida Essa característica Essa virtude ministerial Na sua vida A piedade E a fé O Senhor é um homem de fé O Senhor Deixou tudo no Brasil Vem com a sua família Para cá E nós reconhecemos Com o governo Que o Senhor não viu Mão de poucas Que o Senhor não viu Mão de muita coisa Para estar aqui Fazendo o ídito do Senhor E estar aqui Começando a igreja A obra E nós reconhecemos E cremos que somos Respostas das suas orações Vamos ouver-lhes como rebanho Para a glória de Deus E reconhecemos Que o Senhor é a sua família O Senhor é um homem de fé E a sua família também Outro exemplo Que ele fala aqui Para Timóteo Outra característica Ele fala sobre o amor E a gente observa O amor do Senhor Pelo ministério O amor lindo Do Senhor por Jesus Que nos inspira Como é bom A gente ter um pastor Que nos inspire A amar Jesus O pastor Gustavo É esse homem Que é apaixonado por Jesus Que ama Jesus E que nos inspira A amar Jesus E é lindo conversar com ele Tudo que a gente vai falar com ele Pastor Como foi isso Como foi aquilo E ele fala É o Senhor É o Senhor É o Senhor E é lindo demais Ouvir isso Do pastor Gustavo Verdadeiramente Ele nos inspira Com o amor dele Pelo Senhor Jesus Outra característica Do pastor Gustavo É a paciência O pastor Gustavo Tem essa virtude Linda Na vida dele A paciência O pastor Gustavo Consegue buscar o equilíbrio De intensidade E paciência Coisa que eu aprendo Muito com ele Eu sou intenso Mas a paciência É uma virtude Que eu estou aprendendo O pastor Gustavo Muito me ensina A paciência Ele é muito paciente E eu vejo Essa virtude De forma muito linda E clara Na vida do pastor Gustavo A forma dele falar A forma dele agir Às vezes eu vejo Uma coisa que eu falo Meu Deus Como que ele vai A gente Calma Com muita leveza Com muita paciência Ele resolve A situação Que nós aprendemos Muito E paciência Na sua vida É uma virtude Glória a Deus Pela sua vida E a última É a mansidão Que anda junto Com a paciência Que é fruto Do Espírito Santo E nós reconhecemos Esse fruto Do Espírito Na sua vida A mansidão A pessoa é uma pessoa Mansa No falar No agir No resolver Os conflitos Os problemas A gente percebe A mansidão Do Senhor Porque a gente Aprende o meu curso São exemplos Que nós vimos Paulo dando Para Timóteo E que são Verdadeiros São latentes Na sua vida Mas reconhecendo Além da humildade Simplicidade Humildade E estabilidade Que já por ele Nós reconhecemos Isso Na sua vida E no seu ministério Nós louvamos a Deus Pela sua vida Porque A igreja do Senhor Jesus Não carece De grandes líderes Mas ela carece De homens Que seja um exemplo O Senhor tem sido um exemplo Para a igreja Para o rebanho Do nosso pastor E é momento de vocês Terem a disposição E profetizar Sobre a vida dele Abençoá-lo Declarar A bênção Nós declaramos As bênçãos Do céu Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família Sobre o seu ministério Sobre o rebanho Que Deus te confiou Que através da sua vida As famílias Sejam tocadas As vidas Sejam ministradas Vidas 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 se rendam Ao Senhor Através da sua vida Nós declaramos Nós profetizamos Nesse novo ano Os cumprimentos Da promessa do Senhor Para essa nova primavera Pensa-nos no Senhor Graça Unção Sabedoria Profetizamos Sobre a sua vida Enquanto Diz Amém Descunção Falei Vamos conhecer Eu queria sair Para jantar Vamos sair E a gente Tem pouquinha gente Para se está Fazendo alguma coisa Eu já tenho 48 anos Já tenho muitas histórias Mas enquanto eu estava aqui Meus irmãos Me deu o meu coração Quando eu estava chegando Assim Falei com ele Eu estou muito ansioso E Eu quero agradecer O carinho de cada um De vocês A disposição De cada um de vocês De sair de casa De se arrumar De vir para cá Isso é expressão De carinho E de amor E eu reconheço E quero agradecer A vocês por isso Aleluia E é Me constrange Porque eu sou tão Tão limitado É verdade Tem tantas fragilidades E De repente você Veio assim Para derramar Essa graça E essa Essa bênção Sobre mim Esse amor Amém É como É como Jesus Obrigado 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 pelo carinho De vocês Vou falar o que eles Podem ouvir Você é um homem de Deus Você é tudo O que o pastor Léo Leu na carta de Paula Timóteo E eu posso Junto com os meninos Testemunhar aqui O homem de Deus Que você é Dentro do nosso lar Discipulando E pastoreando As primeiras ovelhas Que Deus te confiou Sou eu O Isaac E o Benjamim Por isso Eu tenho certeza Que o seu rebanho Só cresce Que o seu rebanho Só o vida Para a glória de Deus Que é a verdade Da sua vida E que você possa Colher os frutos De uma vida Pastoreando A nossa família E eu posso Também contar aqui Que todas as equipes Ministeriais Que o Gustavo Já liderou Que ele já pastoreou Pastoreou Desde quando ele foi Pastor de jovens Quando ele foi Pastor de pastores Todas as equipes Que ele pastoreou Todo mundo é Apaixonado Os missionários Aonde estão espalhados Pelo mundo Até hoje Fazem contato Pastor Gustavo Pastor Gustavo Pastor Gustavo Então assim Que privilégio Saber que ele tem Esse rastro De amor Esse rastro De um homem De Deus Esse legado Já construído A idade ministerial A idade do nosso casamento Da ordenação pastoral Vai fazer 22 anos Em setembro E para a glória Do Senhor Estamos aqui Estamos aqui Nessa base ministerial No sul da Flórida Para o que o Senhor Quiser fazer A partir daqui Amém Eu recebo a mesma Esse amor De todo o seu rebanho Que você vê aqui Muito obrigada Muito obrigada a todos Meninas Vocês arrastaram Que lindo Tudo aqui Muito obrigada Pela iniciativa E qual que é a orientação Agora Pastor Para os outros A partir da Flórida Qu媒as Não alimentação E qual que é a orientação É assim Einstein Mineiro É assim Que hai Amém! Amém!